Pelo menos fica mais fácil de invadir a delegacia. Pelo menos fica mais fácil. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor eu ir lá Vamos se mexer Ah, agora se mexer Esse DPGC Acabou pra você Claro que tá trancado Deve precisar de autorização Alguém deve ter uma chave O oficial de plantão Vou descer fora É assim que faz Vai na mira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É você aí Opa Alguém deu cabo da equipe forense? Cuidado Ufa Não morreu A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amado te treinou muito bem Que eu saiba ele mandou você sair de Guadal Os desejos de um falecido não valem nada Além do que Vim aqui arrumar a bagunça do meu pai Aliás a bagunça é o próprio demônio Você vai queimar ele? Vai ser difícil trazer o Ra só com as cinzas, Talia Vai ser difícil trazer o Ra só com as cinzas, Talia O Poço de Lázaro tem seus limites Peraí Por que ele queria o Bruce? Ninjas Ninjas Algo me diz que o Ra não volta dessa vez Langström Com sorte a legista achou alguma coisa Estamos atrás de uma chave de biodecodificação Deve ser alguma coisa que o Isso é pra medir glicose no sangue O Langström era diabético? Imagina só que triste ser alérgico às delícias do mar Isso aqui é pra um jogo online? Incrível que dê pra aferir a oxigenação pelo dedo Incrível que dê pra aferir a oxigenação pelo dedo E aí 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 Vou deixar vocês no escuro Xing Oh mandou bem Vou sair na surdina Entrada Segura Separe-se Achem um bandido Continuem Tem que estar por aqui O que foi isso? Não deixe ele escapar! Campanário, tudo limpo pra eu sair. Valeu pela ajuda. Tranquilo, mal posso esperar pra ver o que você achou. Pra onde foi? Para de se esconder, se entrega logo! Se entrega logo, a gente não tá brincando! E aí, Campanário, o DPGC me achou. Parado! Pro chão! Aí, Campanário, o DPGC me achou. É tão fácil! Cuidado, senhor! Se alguém bater na área pequena da bate-mota assim tão rápido... Não! Isso não! 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 O que é isso? Ok. Notas de laboratório, fórmulas, registros financeiros, pesquisa de perda de audição, experimentos com humanos? Parece pagamento em dinheiro aos voluntários. Já voltou? Atualizamos o quadro. Não consigo esquecer o que a Thalia fez com o corpo do pai. Bem feito. Entrar no Poço de Lázaro uma vez já é um inferno. Ele entrou umas mil vezes, imagina só. Você acha que foi por misericórdia? Ah, foi uma demonstração, sim. Só que não de misericórdia. E aí? Tchau, tchau. 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 Fala. Ah, tu vai curtir o que eu sei. Pra mim demorou. Ah, tu vai curtir o que eu sei. Ah, tu vai curtir o que eu sei. Calma aí! Eu dou as respostas que você quer. Molezinha. Como esperado. Muito bem. Você melhorou tanto, Jason? Vamos lá. 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 Ah! Oh, oh. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não dá nem mais um macho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ÓTICO! Mais idiota pra apanhar! Incrível! Posta a bala pra ele! Estão acabando pra gente knowi que é legal! Não! Não! Não atrapalhe seu capítulo! Essa foi legal! Não! Não atrapalhe seu capítulo! Boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado lá, Capuz Vermelho. Tchau. 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 Eu tenho um apoio aqui! Isso é tudo um truque barato! Abaixa! Os indecis estão entendendo. Aqui não! Tem gente aqui! O que é isso? A boneca pode fazer a pesada! 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 Pegamos uma briga! Estamos levando uma surra! Tem uma... Valeu a parceria. A CIDADEIA Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso. Tchau. 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 Boa sorte com as gangues. Bicho, não protege! Policiais, parasiga-se com a bar. Policiais, desligando o recurso. Saca, Camus, desligando o recurso. Não acredito! Doente-se com o bar. Corre! Barre! Melde-se com o bar. Saca! Saca! E vai para o chão! 1 km gore! Toma um presentinho. Campanário, policial com ferimentos. Chama a ambulância. Retendido, chamem os paramédicos. Pega um presentinho. Qual é a gente presida? Vamos lá. Vamos lá. Ah, de uma vez? Acho que tá terminando. Acho que tá quase pronto. Tá malhado. Ei! Um capuz vermelho! Quer alguém pra te dar um curso? Larga ela! Porra, esse herói gachado! Porra, que vergonha! Assassinaram seu amigo. Assassinaram seu amiguinho Langström. Desembucha. Agora! Foi eu não! Sei nada dele pregado na parede, não! Que merda! Agora não rola mais aquela super audição que ele prometeu. Valeu pela dica. Não consegui! Não consegui! Ah! 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 Come on. Ah! Onde está ele? Tive a outra. 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 Não! Ah! Não! Não! Por que o capuzer mesmo está aqui? A coisa está bem feia. Assacinaram seu amiguinho Langström. Desembucha, agora. Eu nem sabia que o maluco tinha morrido. Porra, que vergonha. O cara pagou uma grana boa para injetar uns lances no nosso braço. Reage, porra. Não foi um assalto, não? Foi difícil, foi? Não. 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 Eu vou te dar uma olhada. Despreta, mamãe! Vou passar aqui! Tem algo ali? Está funcionando bem aqui! Morre hoje! Não há problema! Vê! Brincou! Descubra! Sai dentro! Eu aguento pior! Assassinaram seu amiguinho Langström. Desembucha! Agora! A gente nem queria matar o cara, muito menos pregar na parede! Ele soltava uma grana boa pra fazer uns testes na gente! Só não conta pra minha chefe, senão ela me esfola viva! Ae, campanário! Ninguém aqui sabe porque o Langström morreu! Temos o paradeiro da Talia! Dá pra falar com ela enquanto a gente bola outro plano! Mandando as coordenadas! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Sai fora. Tô avisando. Tchau. 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 o jeito. Ou quase. Arranjou alguma coisa. Então vamos falar com ela. Agora. Tem provas novas no quadro. Acha que vale a pena ir atrás desse negócio da Arlequina? A Arlequina pode ter perdido um parafuso, mas é brilhante. Ela ajudou muita gente antes de... sair dos trilhos? Sim, mas ajudar o Batman. E a gente? O Grosso sempre tentou dar aos vilões uma chance de se reabilitar. Vai ver, ela pensou em incendiar e tá. Por dois segundos. Ok. O Grosso sempre tentou dar a chance de se reabilitar. Ok. O Grosso sempre tentou dar a chance de se reabilitar. Ok. O Grosso sempre tentou dar a chance de se reabilitar. O que a Thalia diz... 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 Não entregaram as suas coisas foi uma péssima ideia, não é? Preciso de ajuda aqui! Tem uma coisa incrível! Tá na minha mira! Pra trás, eu vou atirar! Caramba! Vamos lá. Venitenciária Blackgate, abriga o que há de pior em Gotham. E não tô falando só dos detentos. Curiosidade, sabia que construíram Blackgate por cima de um forte do período colonial? Ah, e qual é a moral da aula de história? Estudando as coisas arquitetônicas, eu encontrei certas peculiaridades. Pode ter usado a Oeste. Está ele no chão. Essa é a nossa direção. Nem pense em correr. Não, 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 não. Vamos lá. Cuidado a de pesa, Blackgate é velha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu entrei, Campanário. Próxima parada, Sela da Arlequina. 1X no mapa corresponde ao pavilhão 3, logo depois do nexo de processamento. Acontece que os guardas não fazem mais que a truque por lá. Então eu nem imagino como a coisa tá feia por lá. Maravilha. O que aconteceu agora? Peguei tentando fugir, ele tropezou. Tropezou, sim. Todo dia tem gente tentando fugir, eu não sou pago pra isso. Ninguém aqui. Ei, temos compan... Não, não se gostou dessa! Merda! Ele caiu! Para trás! Não, não se gostou dessa! Tá ligado, ele já morreu, né? Oh, mas eu ainda não acabei. Não, não se gostou dessa! O que foi? Tchau, tchau. 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 Não sejam os robotes. Preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ferida pura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, capuz fedido. Anda comendo bem, hein? Tá grande e bravo feito um touro. Faz tempo, Alekina. Tudo bem? Hum. Gostava ter vindo me visitar antes? Você tava investigando algo pro Batman. O que é? Espera aí. Quer dizer que o morcego morreu? Mesmo? Tá. Ele me pediu pra traçar o perfil de uns criminosos. Porque eu sou uma... psiquiatra excepcional. Ele conhecia tantos bandidos. Mas só você podia fazer isso. Ei! Bandida não! Mal compreendida. Olha só. Você sabe por que eu tô aqui. Só me dá. Está tudo... neste livro aqui. Mas... ainda falta... minha obra prima. Preciso... que você investigue esse cartão. vai ser perfeito. Pra que facilitar pra mim, né? Deve estar lá no arquivo. Tá? Beijinhos. E aí? Os registros estão no forão! É só passar! E aí? Virei Office Boy? E aí? 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 Deu muito ruim. Olha, pessoal, companhia! Toma um presentinho. O quê? Toma um presentinho. Toma um presentinho. Tinha um elevador no Nexo. Talvez ele tenha um porão. Cena de processamento invadida. Contenção em andamento. A noite promete. Tinha de processamento invadida. 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 Atürilo Tá, o que foi isso? 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 E ninguém vai deter a gente? Os guardas estão bem ocupados. E dizem que o guarda não dispõe mais nada. Melhor confira o que é isso. Cai dentro! Capuz vermelho! Ninguém eu queria! Eu vim aqui limpar o bicho. Acertou o vento! O que foi isso? 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 Davi! L pintou! Muito bem. Vem! O que foi isso? Vamos lá, Arlequina. Você é esperta demais para me mandar atrás de uma ficha velha e acabar por aí. O que mais ela quer? Deve ter mais coisa nesse fichário aí. Eu estou impaciente e sem pacientes. Deve ter mais coisa nesse fichário. 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 O que será que a Arlequina quer com essa pasta? A Arlequina é maluca, mas é brilhante. Ela deve ter um bom motivo. Boa, pessoal. Acabaram de piorar a situação. Os babacas, eu enxergar de penetra. Pois a putado está comigo! Pega! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou esperando! Você voltou. E eu trouxe o que você quis. A droga de Kina. A CIDADE NO BRASIL 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 Hummm... Estamos perdidos! Saudades? Alequina? Eu não te dei o meu número. Não esquenta com isso. Eu só queria dizer que você deve me ver muito em breve. Até mais! Já voltou? Atualizamos o quadro. Tchau! 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 Eu não acredito que a Arlequina fugiu. Ela manipulou a gente e deve ter mais cartas na manga. Ela não deixou nenhum outro mapa nem mensagem. Você tem alguma pista de onde ela pode ter ido? Nada de sólido, mas geralmente os loucos que são a turma dela. Já é um bom começo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.